Tá batendo cabeça, se estressando o ator Com coisa que não é sua, então cuidado garota Tá pensando em casar, isso que é deselegante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Tá pensando em casar, isso que é deselegante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Tá batendo cabeça, se estressando o ator Com coisa que não é sua, então cuidado garota Tá pensando em casar, isso que é deselegante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Tá pensando em casar, isso que é deselegante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante Quer ser 01, mas tu tá no lugar diamante